Aaaaaaah! Nossos milhares, quiçá, milhões de fãs! Seja bem-vindo à Lação Queirozense a uma análise, um pós-jogo análise de Paysandu 1, Vitória 1 e o Colossal bateu, voltou e está na Série B 2023 junto com o ABC. Parabéns ao Colossal e, principalmente, parabéns à sua torcida que carregou o time no colo e foi o melhor jogador do Vitória. Vamos falar um pouco do jogo, do que representa esse acesso. Eu já te chamo. Vem com nós, papi! Salve, Nação Queirozense! Paysandu 1, Vitória 1 e o acesso do Colossal. Vitória sobe para a Série B 2023 e vai fazer a alegria da torcida rubro-negra. Vamos lá! Primeiro, deixa o teu like, te inscreve no canal, te torna membro deste canal de Garbo Elegância porque vem a programação de Copa e ela está Garbo Elegância e, quem for membro, isso vai ser multiplicado por 10. Esses e todos os vídeos do canal são patrocinados pela Bete Nacional, que é patrocinadora do Vitória, que está na Série B. Então vai aqui no link que está na descrição do vídeo, já entra, usa o código ENOIS e vai te dando o bem para estarem com uma graninha boa na Copa do Mundo. Vamos lá! Vamos começar por uma coisa não tão boa e aí já no final a gente fala, dá os parabéns mais uma vez. Vitória deu uma flertada com a merda, né? Pelo amor de Deus! Contou demais com o ABC dominar lá o Figueirense e o Figueirense não ganhar. A gente vai fazer um pós-rodada, eu acho que eu vou antecipar até para domingo, é toda segunda, para a gente falar dos dois. Mas eu vou focar. O Vitória não fez um jogo bom, mas um jogo abaixo do Vitória. O Paysandu jogou bem, o Paysandu encerra sua participação com brilho, com honestidade, jogando um jogo jogado. Não há o que se falar da postura bicolor, não há o que se falar, vai entregar a mala branca, mala verde, mala roxa, não existiu. Vai sendo o jogo que tinha que jogar e agora tem muitas coisas a decidir num período que vai ser complicadíssimo, que é um período de eleição. Acho que vai ser impossível, mas há, esse que vos fala acha, que haveria sim o que manter desse ano diferente do ano anterior. Não tudo, reformulações, mudanças. Mas eu estou longe de achar que o que aconteceu esse ano não deve ser nada levado para a temporada seguinte. Beleza. Vitória. O Vitória, eu não sei se por não conseguir, se o Paysandu que fez muito mais, ou o Vitória jogou com um regulamento de uma confiança, sim, que é assustadora. Porque, assim, o Vitória jogou o tempo todo por um gol do Figueirense. Um gol do Figueirense acabava com o sonho do Vitória. Porque, vamos combinar, um 1x0 para o Paysandu, ou um 1x1, não faz a menor diferença. Mesmo com a derrota, caso o Paysandu ganhasse, o Vitória estaria na Série B. Vamos lá. Vou repetir o que eu já falei em vários conteúdos. Vou, não tenho como mudar agora. Para mim, o melhor jogador do Vitória é o seu torcedor, é a sua torcida, é o barradão, é a festa. O torcedor do Vitória é diferente de muitos. Lembrem, o Vitória caiu ano passado. O Vitória estava com essa cicatriz ainda profunda. E antes do Vitória estar no G8, esses caras, essas mulheres, esses torcedores e torcedoras abraçaram o Colossal de um jeito que fez toda a diferença. Mas toda a diferença. Para mim, o camisa 10, o nome principal desse acesso do Colossal para a Série B, desse bate e volta, é a torcida do Vitória. Então, eu tenho que dar os parabéns para os torcedores do Vitória, porque vocês foram fodas, vocês foram fundamentais. Parabéns. Parabéns aos treinadores, jogadores e tal. haverá que ser feitas muitas mudanças para 2023, o Sarrafo vai aumentar muito, o Vitória não fez um jogo bom, dependeu demais, na minha humilde opinião, do jogo alheio, mas parece que além da torcida, que fez toda a sua parte, os jogadores que fizeram os pontos necessários também, parece que os deuses do futebol estavam com o Colossal. Parabéns Vitória, parabéns torcida do Vitória, parabéns Colossal. A gente vai continuar se vendo na Série B em 2023. Valeu? Vai ter live sim do pós-rodada para a gente trocar uma ideia. Era só um vídeo de parabéns para vocês. A torcida do Bicolor foi ao estádio, protestou, mas foi ao estádio, o seu time fez um jogo digno. E não há que se destruir tudo. Porém, infelizmente, vocês vão passar por uma eleição e às vezes, ou quase sempre nesse período, a derrota do time é muito bem utilizada. Fica ligado. Mas tem coisa que dá para aproveitar para o ano que vem. Valeu? Ah, faremos conteúdos específicos do Pai Sandu para tentar entender, falar com pessoas do que aconteceu nesse quadrangular. Valeu, beijo, é nóis. Tchau. Parabéns Colossal.